Já está em Divinópolis a carreta de odontologia que oferece atendimentos gratuitos. A iniciativa é da FEComércio que vai realizar ainda outras atividades aqui em Divinópolis. Vamos conferir. A carreta de odontologia está no pátio da rodoviária de Divinópolis e vai atender 130 pacientes. O serviço gratuito é oferecido por meio de um projeto itinerante do sistema FEComércio por meio do SESC e Sindicato do Comércio Varejista da cidade. Nós oferecemos serviços de média e baixa complexidade, como restaurações, limpeza, extrações, radiografias dos pacientes que estão em atendimento e tratamento de canal. Quatro dentistas são responsáveis pelos atendimentos que começaram hoje e vão até 9 de dezembro. Tudo é feito dentro da carreta. A cada paciente, todos os instrumentais são lavados, empacotados, esterilizados. A gente tem a equipe de apoio, que são as nossas técnicas em saúde bucal, que faz esse tipo de procedimento. Samuel é mecânico e garantiu atendimento para avaliar os dentes. Eu fui por uma indicação, me indicaram e ontem à tarde me ligaram, perguntando se eu tinha interesse. E realmente eu tive interesse, que é uma coisa boa para a população, né? Que é de graça, né? Então é sempre bom a gente dar uma olhada nos nossos dentes, né? Todos os pacientes vão receber acompanhamento após os procedimentos. A cada sete dias, né? Quando faz a extração, ele volta, faz a remoção de sutura. A medicação é fornecida pelo SUS, então a gente faz a receita, ele pega esse medicamento no posto de saúde que é cadastrado. O veículo é climatizado e preparado para receber pessoas com dificuldade de locomoção. O serviço será feito de segunda a sexta-feira, de sete da manhã às quatro horas da tarde. Além da carreta de odontologia, uma nova carreta de oftalmologia vai chegar à cidade. A partir do dia 7 de novembro, haverá consultas e exames gratuitos para a população. Uma tenda também será montada aqui, no estacionamento da rodoviária, com atendimentos gratuitos de nutrição. Clay diz que queria fazer um check-up de saúde há um tempo. Por enquanto, já está mais tranquilo quanto aos dentes. Estou admirado. É um espetáculo isso aqui. O atendimento, vocês estão de parabéns, pessoal aqui, né? E vamos tratar. E vamos... E sorrir mais e mais bonito. É, como diz a brincadeira, mais melhor ainda, né? Olha que legal essa iniciativa. E assim poderia acontecer também, né? Não só em relação à questão odontológica, mas de outros tratamentos também. É muito importante, né? É um atendimento que é primordial para muitas pessoas que às vezes não têm acesso. Então, que bom que a gente está mostrando também esse belo exemplo. Parabéns ao pessoal todo aí pela iniciativa. Parabéns ao pessoal.